11 horas e 59 minutos, quase a virada do relógio. Eu já vou desejar uma boa tarde para você que está nos assistindo em toda a capital amazonense, em especial você que nos assiste no interior do estado, você que se liga no programa agora e no SBT Manaus, na TV em Tempo, em Coari, pelo canal 25. Obrigado a toda a Coari pela audiência de todos os dias. Dessa mesma forma, quero agradecer ao telespectador de Tefé que nos assiste pelo canal 28, todo o povo teféense ligado no SBT, esse canal que tem um compromisso com as famílias também aí de Tefé. E em Parintins a gente chega pelo canal 22 com o sinal da TV em Tempo. E quero lembrar que depois do Agora, tem o Agora Parintins, a edição local do nosso programa da comunidade, levando para você as principais informações com o Tadeu de Souza e a sua grande equipe. 11h59, está chegando a Marcia Lasmar, quase meio-dia, vou deixar da meio-dia para chamar a Marcinha agora sim. Boa tarde com a dica da Marcia Lasmar. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e deputante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, meio-dia em ponto. Está na hora de atender mais telespectadoras e a participação direta pela linha do programa da comunidade. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com a Estrelina. De onde a senhora fala, dona Estrelina? Daqui de Manaus, mas eu quero dar um alô lá com a minha comunidade, lá no Pau Rosa. Comunidade? Que é no 74, no 21. Muito bem, comunidade lá do ramal do Pau Rosa. A senhora mora no ramal do Pau Rosa mesmo ou no ramal da cooperativa? É, eu moro na comunidade, na comunidade, bem na entrada logo. Ah, bem na entrada. E a senhora não quer aproveitar e mandar esse alô especial dizendo o nome de alguém que esteja assistindo lá, gente? Sim, lá todo mundo assiste. Eu quero mandar para o Narciso, para a esposa dele, dona Edna, para a minha filha, Mary, o meu de neto, que estão morando lá, todo o pessoal de lá da comunidade. Muito obrigado, muito obrigado, dona Estrelina, pela participação ao vivo aqui no programa agora. Quero, em seu nome, estender esse abraço especial a todo mundo que está lá no ramal do Pau Rosa, assistindo a gente. Em especial, meu amigo Severino, lá do Casa Branca. Pessoal também do ramal da cooperativa, aquele grande ramal de produção lá do Tarumã Mirim. Todo mundo entra por ali, entra ali e já passa lá pela comunidade, passa lá pela dona Estrelina. Obrigado, viu, dona Estrelina, pela participação aqui no agora. Isso, eu tenho que fazer uma visita lá. Tá certo, muito obrigado. Doze horas, dois minutinhos, participação direta do telespectador. É sempre bom ter a sua participação com a gente. Ligue, participe do agora. Faça que nem a dona Estrelina, lá da comunidade do ramal do Pau Rosa, quilômetro 21 ali da BR-174. O ramal do Pau Rosa que hoje deve estar movimentado nesse feriado, não é brincadeira não. Vamos trazer informações agora, trazer informações dessa vez de esporte. Você que se liga com a gente vai ver como é que foi um campeonato feminino de handebol. A Taça Amazônica que movimentou a Vila Olímpica de Manaus nesse fim de semana. Em especial, nós vamos mostrar como foi a partida entre o Plácido lá do Acre contra o objetivo de Roraima na tela do Agora. Reportagem completa. Saltei, diretor. O Plácido, representante do Acre, entrou em quadra com esperanças de classificação. E o jogo foi pegado. Nos dois primeiros partidos nós perdemos. Aí tivemos que ir atrás do prejuízo agora no último jogo e está dando certo. Graças a Deus as atletas estão se desempenhando no máximo. Em quadra, as duas equipes mostraram bom desempenho. Mas no final, a festa foi do Acre. 31 a 25 para o Plácido. Buscamos, perdemos dois jogos. O time ainda não tinha chego, o time do Acre. Agora chegamos para mostrar que nós viemos com um time, com uma equipe, para mostrar que nós temos foco, determinação e temos sim uma grande representação do Acre. Os jogos da Taça Amazônica de Handball começaram na última quinta-feira. A competição reúne oito times de cinco estados. Amazonas, Acre, Pará, Roraima e Rondônia. Na região norte, a gente está sempre entre os melhores, né? E esse ano, a nossa esperança também é que uma equipe do Amazônia esteja na final. As semifinais começam daqui a pouco. Na primeira partida, os amazonenses Adalberto Valle e Santa Eteovina se enfrentam. Depois é a vez do favorito Paysandu e Plácido brigarem por uma vaga na final, que vai ser realizada na tarde de hoje. Rapaz, é muita vibração. Um dos profissionais do handebol que eu tenho muito orgulho é o goleiro, né? O goleiro de handebol é uma maravilha. A Sara, por exemplo, fiquei sabendo aqui que a Sarinha, nossa produtora, foi goleira de handebol, Sara. É verdade? É muito difícil, né? Olha, o goleiro é um desafio. O goleiro, principalmente, porque ele só levanta braço e perna, né? Mostra aí como é que você fazia. Levanta aqui, Sarinha. Você não vai decepcionar o telespectador do agora. Vamos lá. Vamos defender. Chuta daí, Carlinhos. Chuta daí. Ô, a Sara está defendendo tudo na redação. Ô, Eduardo, lá fora, qual que vai ser a final, hein? Qual que vai ser a final da Copa Amazônica? Vamos deixar o Carlinhos maluco aqui. A final tem... Estão ficando assim na final. Agora de manhã devem estar terminando. Adalberto Valle e Santa Eteovina num jogo. Outro jogo, o Paysandu, que é o favorito. Adalberto Valle e Santa Eteovina. E outra semifinal é Paysandu com o Plácido de Castro, que a gente viu aí na reportagem. Ah, o Juscelio falou, né? É. Qual que é a novidade? Não, a novidade é que tem uma valência para chegar na final, né? A gente vai fazer a matéria. E o Santos? O Santos empatou. Magio. O Palmeiras também empatou. O Palmeiras também empatou. Magio. Mas empatou bonito, né? O Santos também empatou bonito, né? Empatou bonito. Como é que empata bonito? Empata bonito. É isso. Gente boa! Nosso comentarista oficial de esporte na TV em tempo. Eduardo Asfora com seu carregador colorido. Onde é que vende esses carregadores? O pessoal está querendo saber. Ah, na Bruno, celular? Bruno, celular? Não, eu não sei. Esses camelôs aí. E esse fone? Esse é da minha amiga Luana Lima. Ah, da Luana Lima. Mas por que está no seu computador? É um músico. Mas tem uma semana que eu vejo ele escutando. Eu aproveito o fone até agora. Uma semana escutando música. Faz uma mágica aí, meu irmão. Luana, já deu para ele? Já, né? Porque tu está com um aí, né? Beleza. Troca. É troca. Por que é trocar por quê? Não é bom esse fone? É, legal. Depois de uma semana de uso, quer se desfazer do fone agora? Mágico, falsificado. Obrigado, Eduardo. Vamos em frente com o programa da comunidade. Eu queria ainda comentar aqui com essas imagens do handebol. A gente percebe que a Taça Amazônica reúne atletas aí de vários estados, inclusive do Aque, Roraima, uma disputa bonita. Esse é um esporte que a gente comenta muito pouco, mas que tem uma grande repercussão no interior do estado. Nós temos, inclusive, atletas muito bons lá em Atalaia do Norte. Atalaia do Norte tem atletas excepcionais. É claro que a distância, às vezes, acaba dificultando bastante, né? Com que esses atletas cheguem aqui. Nós temos atletas muito bons no interior do estado, é por isso que é interessante fomentar esse tipo de esporte, principalmente etapas de uma taça tão importante realizadas em municípios polos do interior do estado. É uma dica aí para outros campeonatos que a gente tem aqui e que precisam integrar melhor o estado do Amazonas e vencer essa dificuldade logística, que é realizar um campeonato como esse em um estado tão grande como o nosso. Vamos em frente? Continuar falando de esporte, diretor Ivan Nascimento? Vamos falar de como foi a quarta etapa do campeonato amazonense de kart que é realizado ali na Vila Olímpica de Manaus. A pista está renovada, é uma nova pista, está bem estruturada e foi disputada, hein? Foi bastante disputada. Coloca na tela a reportagem completa. A corrida começou acirrada. Em cada curva, os pilotos procuravam tirar o melhor dos carros. Mas logo, Guilherme, com o kart de número 12, disparou na ponta e venceu a primeira bateria. É um conjunto de fatores, né? Preparo físico, concentração, técnica. Tem várias coisas, tem que ter a mente forte, né? Para quando vem alguém pressionando, não se desesperar. Durante boa parte da corrida, ele foi seguido por Yuri. E por um erro de estratégia, o piloto não alcançou o primeiro lugar. A gente tentou na estratégia ser um pouco agressivo, numa calibragem diferente. Ela não rendeu muito no começo da corrida, então realmente foi ultrapassar. Tentei defender ali, a gente até se chocou, mas não deu certo. Gabriel Silva não foi lá muito bem na bateria, mas sem problemas. Ele é o mais jovem daqui e com 17 anos, lidera o ranking geral do campeonato até o momento. É muita dedicação, treino também, né? E o meu preparador é bom, branco. Aí o carro fica bem acertadinho, aí é só ir para cima com calma para não dar acidente. Coloquei de último agora, cheguei em quinto, e agora vou para cima nessa agora, na segunda. O kart é um esporte caro e sofre com a falta de patrocínio aqui no estado. Só para se ter ideia, um jogo com os quatro pneus custa 500 reais e dura uma corrida e um treino. Na verdade, o incentivo é nenhum. Com exceção da Fundação Vila Olímpica, que é o professor Ale, que tem nos ajudado com o que pode, com os poucos recursos que são repassados, ainda mais nesse período, e ele que tem nos ajudado, cedido a pista, cedido aí material para a gente fazer zebras. Mas inclusive a grande maioria é nossa mesmo, são os empresários que tem, os empresários que participam, os empresários que amam esse esporte, que têm colaborado, eles que têm investido, têm recuperado a pista. Com a dificuldade para desenvolver o esporte aqui no Amazonas, o estado deixa de revelar nomes importantes. É que o kart é considerado a categoria de base da Fórmula 1. E quando o piloto não encontra uma boa estrutura, ele acaba indo buscar espaço em outros lugares. Apesar dos problemas enfrentados por aqui, Roraima, estado vizinho do Amazonas, tem sofrido ainda mais com a falta de apoio. Desde 2011, não tem competição por lá. Por isso, nesta temporada, quatro pilotos roraimenses estão participando do campeonato amazonense. A próxima etapa será disputada no dia 4 de outubro. Serão oito. A última será em dezembro. Olha, a gente aproveita para convidar os amazonenses até a Vila Olímpica de Manaus. Dia 4 de outubro tem mais uma etapa. Esse esporte já revelou grandes nomes do automobilismo mundial. Quem não sabe quem é Antônio Pisonia? Saiu daqui, dessa mesma pista de kart. Foi daqui. Ele foi revelado na categoria de base do automobilismo. O kart. Então, é necessário que tenha mais apoio. Hoje, o apoio é restrito à Fundação Vila Olímpica de Manaus, que libera o espaço da pista e alguns recursos para fazer as zebras ali, como falou o Ariane. Só que não é só disso que se faz o esporte. Além dos empresários, a gente precisa ter a meninada participando, né? Os novos talentos participando. E para que isso aconteça, é necessário o patrocínio. E é tão contraditório a gente falar de patrocínio em uma cidade que tem um polo industrial como esse e empresas que faturam muito alto e que, infelizmente, não estão colocando nenhum centavo nessa categoria de base tão importante que já revelou tantos talentos. Mostra que é possível. Já foi possível antes. Por que que não é possível agora? Simplesmente porque não se tem incentivo algum. Não tem incentivo. Então, dessa forma, infelizmente, fica difícil. Mas a gente convida. Quem sabe com o público? A gente não reverte isso, né? Sabe se o público começa a comparecer, os empresários começam a ver que vale a pena investir para ter sua marca ali visualizada, enfim. Tudo isso é fundamental. Então, o público é a parte principal. A gente convida você a participar no próximo dia 4 de outubro de mais uma etapa do Campeonato Amazonense de Kart. Vamos em frente com o Agora, 12 horas, 11 minutos. Quero falar para você de algo muito importante, né? Que foi um dos maiores acampamentos... Estou esperando aqui, Carlinhos. Um dos maiores acampamentos da região norte que foi realizado em Rio Preto da Eva. Um trabalho que deveria ser copiado pela iniciativa pública no que diz respeito à organização e gerenciamento de infraestrutura. Esse acampamento jovem é um projeto da Igreja Adventista de Manaus e que lá em Rio Preto da Eva mostra que é possível reunir pelo menos 10 mil jovens em uma mega estrutura. Isso foi nesse fim de semana e a gente mostra como foi aqui na tela do Agora, na reportagem da Marquinhos Pereira. Solta aí, diretor. Bem cedo, eles já estão de pé e seguem para a área de concentração. São eles que movimentam um dos maiores acampamentos jovens da Amazônia. Só do alto é possível ter uma ideia da dimensão do evento. Uma cidade no meio da floresta, preparada para receber jovens da região norte. São 13 mil pessoas reunidas. Crianças e adolescentes de quatro estados. Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Esse grupo é de Porto Velho. Estamos programando faz mais ou menos dois anos para vir para esse evento e os meninos estão muito animados, é muito realizador ver o sorriso no rosto desses meninos porque são eles a nossa motivação. Tudo é tão grande que não dá para abrir mão do mapa. Lucas vive de olho nele. Tem que saber para onde está indo, né? Senão perde tempo e perde a prova. É, por causa que, ó, se perder por aí, se não tiver contato, vai ficar aí até alguém achar. O estilo mexicano serve para não se perder no meio da multidão, mas também para se proteger do sol. A gente está economizando bastante no protetor solar, foi bem mais em conta. E mesmo debaixo de um sol forte, sobra energia nos circuitos de provas. Aqui o desafio é encontrar letra por letra e formar uma frase. Do outro lado, a missão é encher os copos com água e assoprar, meu amigo. Força, rapaz! Não pode parar. Aqui vai adrenalina 100% até o final. Depois, chuva lá, ó, para todo mundo. Guerra! Não importa a idade, não tem moleza para ninguém. Nas 30 provas, valem habilidade, velocidade, estratégia, mas, sobretudo, trabalho em equipe e muita disciplina. Eles estão envolvidos com coisas saudáveis. Cada atividade que eles fazem aqui nesse evento tem um objetivo, ou físico, ou mental, ou até espiritual, independente da religião. Do credo, da crença, da cultura. Olha o pequeno Nelson. Seis anos e já participa. Foi difícil? Foi. Mas deu para terminar? Deu. Está cansado? Não, não consegui na batida. Nem um pouco. Ele é de um clube de desbravadores indígenas de Iranduba. Eles ralo desde cedo, que é para quando eles chegaram a uma certa idade, não saírem do clube. Todos são desbravadores. E isso é quase que uma filosofia de vida para a maioria. Desbravador é adrenalina, é aventura e tudo mais. Adrenalina pura nas trilhas. O sinal do monitor, o desafio é atravessar o Igarapé, é o passe para a equipe continuar na disputa. Essa é a primeira vez que o acampamento é realizado no Amazonas. Ele acontece a cada cinco anos. É um projeto socioeducativo inspirado em um modelo internacional. Aí você imagina, depois de um dia inteiro de atividades, eles ainda têm energia, não é não? E é claro, precisa. Sabe por quê? Porque no acampamento não tem conforto algum. Todo mundo dorme em barracas. São cerca de 3.500. São 330 espaços como esse para a montagem das barracas. Cada uma com a identificação do grupo na entrada. Das lembranças, das aventuras, vão continuar por um bom tempo. Respeito, organização e infraestrutura, para colocar mais de 10 mil jovens no mesmo lugar. E dar conta desses adolescentes aí, não é brincadeira não, seu Carlinhos. Está aqui um exemplo a ser seguido, viu? De muita organização e disciplina no meio da floresta. Literalmente é mais gente do que tem em muita cidade do interior do Amazonas. Muito mais. Não é brincadeira não. Está de parabéns a Igreja Adventista. Espero que volte para cá daqui a cinco anos novamente esse projeto. Projeto de esbravadores com esse mega acampamento aí que a gente viu na reportagem da Marquise Pereira, do Anderson Luiz e do Márcio Albuquerque. Vamos em frente com o agora. Está chegando a Marcelo Asmar 12 e 17, trazendo uma dica especial para você, Marcinha. Atenção você que está aí em casa preparando o almoço ou já pensando no que vai servir no jantar. Ouve essa. Chegou Coca-Cola retornável para deixar todas as refeições ainda mais gostosas. Olha aqui, ó. É que com Coca-Cola retornável, você leva a garrafa vazia de volta para o mercado e paga só o líquido. É o mesmo sabor de sempre com um precinho bem mais em conta. Assim, pode ter Coca-Cola acompanhando feijão com arroz, a salada, o franguinho, a lasanha. Minha gente, tudo isso. Gostou? Então vai agora mesmo ao mercado comprar a sua. Só não esquece de desligar o fogão, hein? Coca-Cola retornável. Tratornável é só felicidade e economia. Amaral é contigo. Valeu, Marcelo Asmar. 12 horas, 17, 18 minutos. Já, já depois do intervalo. Deixa eu te mostrar aqui. Já, já depois do intervalo tem mais um sorteio do Semanas Premiadas, meu amigo. 34º sorteio. Está tudo prontinho. E em instantes a gente vai saber qual é a combinação premiada de hoje, que está valendo R$ 600,00. R$ 600,00 para você que é leitor do Agora. E claro, telespectador do programa da comunidade, a gente vai e volta rapidinho com mais Semanas Premiadas para você. Até já. Você está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar R$ 100,00 todos os dias. Compre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha R$ 100,00 na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de R$ 30.000 e uma moto zero, que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora. Música Legenda Adriana Zanotto